Eu quero mandar um abraço também para meu parceirão lá dos meus vídeos que sempre grava comigo o Adalto Silva e também mais uma vez aqui eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que tem participação aqui no meus vídeos de comédia do YouTube canal do Tuta, são elas as pessoas que tem participação César, Ana Beatriz, Guilherme, Dalila, Maria Vitória, João Vito, a Ju, tem o Adalto, tem participação da minha mãe tem participação do Lucas, tem participação do irmão João Batista quem não conhece o João Batista é aquele que fez a dupla com Lindomar Rezende e João Batista ele é conhecido por irmão e tem participação que também do meu sobrinho João Batista agora também tem a participação do meu amigo Ailone, participação da minha sobrinha Tayla que mora no Sul a primeira vez tem participação dela aqui no meus vídeos, a quem eu agradeço também de coração e tem também que participação do meu primo Vanderlei, participação aqui no meus vídeos e quero agradecer muito vocês, sempre quando eu estou no meu trabalho ou em algum outro local o povão está sempre me elogiando, me incentivando, isso me dá muita força, me dá muita alegria e me dá mais e mais ânimo com que eu continuo gravando, levando alegria para todos isso é muito gratificante